Remo chega reta final da primeira fase com a terceira pior defesa da Série C. Para avançar na competição, os azulinos precisam superar os próximos adversários e evitar ao máximo engordar a temerosa marca. Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o clube do Remo se adianta nos cálculos e projeções para sobreviver na Série C. Um dos fatores de maior risco nessa matemática é o excesso de gols levados, que o coloca com a terceira pior defesa da competição e reforça a obrigação de não vazar a defesa daqui pra frente. Ao todo, a onzena remista já levou 22 gols em 15 jogos, conforme levantamento do jornalista Alessandro Amorim, do portal Toró Tático, atingindo a marca da edição de 2022, quando sofreu os mesmos 22 ao final da 19ª rodada. Nesse ano, o Remo terminou a competição em 12º e deixou a Série C antes da fase final. Em termos comparativos, no ano em que ascendeu a Série B, em 2020, a defesa azulina se comportou melhor, tomando 23 gols em 26 jogos, somando a primeira fase, quadrangular e as finais. Voltando para a atual temporada, o time só é superior nesse quesito ao CSA, que tem 23, e a ferroviária, com 28 gols sofridos. Entre as equipes que postulam uma vaga entre as oito melhores, os números são ainda mais díspares. Da décima posição, onde está o Remo? Para cima, o time com pior saldo de gols é justamente o Remo, com menos 5, o único com saldo negativo. Curiosamente, o próximo adversário também anda mal na defesa e possui os mesmos 22 gols tomados na competição, tornando o duelo contra a parecidência importante, ao mesmo tempo, arriscado. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.